Ela que é uma das maiores atrizes brasileiras, mais queridas, Suzana Vieira, vem pra cá! Que prazer! Ela merece, né? Minha rainha, como é que você tá? Seja muito bem-vinda, que prazer receber você. Que prazer receber você. Já tomamos vacina, já tá tudo dominado, fizemos o teste, ok. Já fizemos. Oi, boa tarde, eu não tô acostumada a fazer programa de manhã, por isso que eu tô dando boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, equipe! Deixa eu ver se essa roupa, eu procurei uma roupa, não sabia o que botar. Tá linda, dá uma voltinha aí, dá uma voltinha aí. Não, achei, não, tô gorda. Tá linda, 8 quilos. Você tá sempre ótima, olha aí. Obrigada. Senta. O público é muito amoroso comigo. Você contracionou com pessoas também maravilhosas. Nossa! E algumas delas gravaram um depoimento pra você. E eu preciso mostrar esse depoimento. Ai, que lindo! Claro! É uma homenagem. Que alegria poder estar aqui, falar com você, te dar os parabéns. Você é uma pessoa que eu gosto muito, você sabe que eu te amo muito, que eu adoro trabalhar com você. Nós já fizemos vários trabalhos juntos. Pois muito bem, então vamos falar de um outro assunto. Olha, esse ligado diretamente a você. Fizemos Senhora do Destino, que nós duas brilhamos e foi tão bom. Até hoje todo mundo lembra dessa novela. Era tão bom dividir o set com você. Eu me lembro eu estudando em casa e eu sabia, ai que bom, vai ser com a Suzana, a gente vai fazer uma cena juntos. Há mais de 20 anos que eu sonho em lhe dar o que você merece. E o que você merece agora eu vou lhe dar a sua desgraçada. Você é tão linda de atriz porque você entrega, bonito, você divide, você sabe dividir e somar com a gente. Então é perfeito. Quero te desejar tudo de bom, Suzana. Muita saúde, muita alegria, muitos trabalhos bons e quem sabe a gente se encontra de novo, não é? Eu vou ajudar você. Ai, Glória e minha, minha bonequinha também. Vida, tô aqui pra dizer o quanto eu te amo, o quanto eu e minha família admiramos, a grande atriz e a grande mulher que você é. Parabéns por essa homenagem, você merece todas as homenagens. A sua força é uma inspiração pra todos nós. Te amo muito. Nossa, obrigada. Meu Deus. Duas divas, duas das melhores atrizes, duas grandes amigas minhas pessoais e que felicidade poder trabalhar. Eu acho que o maior orgulho que a gente pode ter de ser considerada boa atriz é você trabalhar com o outro, é você admirar o outro, é você ouvir o que o outro ator tá falando e você responder. só assim que a gente vira um bom ator. Se você chega lá e acha que tá coberto de razão, só dá seu texto, você perde a essência, a alma. Agora, se você olha no olho da pessoa do outro, do companheiro e ouve, eu só tive gente maravilhosa. E os meus galãs, então? Mas essas duas meninas são fantásticas, são minhas atrizes prediletas e são minhas amigas pessoais.